Pra quem é das antigas aqui vai saber que eu tinha uma série no meu canal de eu fazer trilha com os carros Só que ao longo do tempo eu deixei de trazer esses vídeos, mas aí eu lembrei que chegou um carro novo no rebaixado Elite Brasil Que no caso é esse golfezão aqui e em momento nenhum eu coloquei ele na trilha Então hoje eu vou fazer trilha de golfe aqui no rebaixado Elite Brasil Muita gente já tá me perguntando como eu vou fazer essa trilha, mano Vocês vão ver ao longo do vídeo, né? Eu vou estar utilizando dois métodos pra poder estar fazendo a trilha Uma vai ser pela favela aí, tá ligado? Eu vou analisar na favela aí fazendo a trilha E o outro método vocês vão ver como eu vou estar fazendo trilha Então é o seguinte, mano, tô com esse golfezão aqui, só que a gente precisa estar preparando ele pra trilha O golfe aqui é mesmo um carro rebaixado, né, mano? Tá um carro rebaixado com um Azaro 18, não sei, rapaziada Então vamos deixar com aquele carro de off-road, né? Com a cara off-road, né? Um carro de trilha, né? Então vamos estar vendo aqui na oficina do Tião, né? O Tião é sempre o cara que tá dando aquela arrumada nos nossos veículos aqui, né? Deixando estileira, né, rapaziada? Então, mano, vamos estar aqui... A cor eu vou deixar essa cor aqui mesmo, né? Eu vou estar escolhendo aqui uma roda específica, né? Que eu acho que bacana dele, mano, ó Que eu acho que vai ficar bacana dele, mano Então vamos deixar aqui de pretão essa roda aqui Fechou, rapaziada? E vamos estar aqui, ó Escolhendo uma roda top, mano No caso dessa daqui, essa aqui é uma roda que eu acho que combina bastante, né? Vamos estar levantando aqui ela aqui, deixando um perfusão alto Olha aqui, rapaziada, ó Eu acho que eu vou estar deixando ela de branco pra poder estar destacando mais, né, mano? Aliás, muda a cor do carro, velho Vamos vir aqui, ó Deixar um perfuzinho bem pequenininho, rapaziada Olha só como é que já está dando diferença aqui o golfeiro, rapaziada Vamos levantar a suspensão dele aqui também, ó Mano, está virando um golfezão off-road esse golfezão aqui, rapaziada Está ficando top, velho Vamos também estar trocando a cor dele aqui também, ó Vamos estar colocando aqui um vermelho, né, rapaziada? Tinha esse filme aqui, esse filme de baianagem, né, mano? Esse filme do Homem-Aranha, né? Que eu fiz no último vídeo sobre o Homem-Aranha com o golfe, né, rapaziada? Fechou, mano Eu acho que já está feito aqui, né? Vamos estar colocando aqui um pretão também aqui, ó Aí, rapaziada, uns negócios de trilha Mano, o golfezão acho que já está preparado Ah, mano, faltam as peças mais fundamentais Quero deixar o 4x4, mano, aí, ó 4x4zão agora, mano O golfezão vai subir até parede, mano Olha só que top ficou o golfezão, mano Então, eu acho que já está preparado para a gente poder fazer essa mega missão com ele aí, rapaziada Então, vamos embora, vamos embora, ó Olha o golfezão aí, mano Já está chave, rapaziada As rodinhas de trilha Já está altozão, mano Agora, mano, o que vocês comentem agora nos campos de comentários Se o golfezão vai dar conta de fazer uma trilha, rapaziada Eu não sei não, hein, mano Então, vamos subir a favela aqui, né Que é o método 1 que eu vou utilizar para poder fazer trilha com o golfezão E depois a gente vai fazer por outro método, né, rapaziada Vamos utilizar outro método aí, mano Então, ó Já entrei aqui na trilha com o golfeira, filho Você está doido? Já entrei, já entrei, rapaziada Vambora, filho, ó Mano, vou entrar aqui para esses cantinhos aqui, rapaziada Ih, mano, o golfezão aqui está batendo já nos negócios aqui, filho Já não está dando conta de passar nas coisas, filho, ó Vambora, vambora, rapaziada Vamos ver o que vai dar aqui no golfezão, mano O golfezão aqui, por enquanto, está até aqui de boa, né, rapaziada Vamos agora entrar aqui no modo rage aqui, mano Que é esse modo de carro, rapaziada Esse modo daqui, mano, ó É um modzão doido, filho Aqui, ó Só passa aqui só os brabos, rapaziada E, mano, ele está dando conta do recado, filho, ó Vamos ver se é que passa pelas pedras aqui, mano Não está conseguindo passar pelas pedras, hein, mano Golfezão sabe que já vai ficar aqui, velho, ó Aí, filho Mano, teve que passar, filho Você está doido? Já passa por aqui, filho, ó Joga para cá Vem para cá Mano, que loucura, rapaziada O golfezão, ele está dando conta, mano Nas pedras aqui, ó Mano, ele está dando conta aqui de fazer a trilha, rapaziada Vamos entrar aqui Aqui para esse lado de baixo aqui, ó Deixa eu ver aqui, mano, ó É, mano, ele está dando conta, velho Eu acho que eu já vou ter que utilizar o método 2, né, mano Para poder a gente dar conta de fazer isso aí, mano Porque, não dá conta não Para a gente ver se o golfezão não vai conseguir, né, mano Porque aqui ele está dando conta de fazer a trilha, mano É F1 Moto 2 E vocês vão descobrir já já o que eu vou fazer, mano, ó Olha só, mano, ó Tipo assim Mano, o golfezão está dando conta, entendeu? Ó, está indo de boa, sua vão, rapaziada Mano, eu achei que ele não ia dar tanta conta assim, não, velho Tentar subir aqui em cima desse negócio aqui, fi, ó Aí, fi, golfezão, mano Foi, fi, ó Já era, rapaziada Mano, o golfezão deu conta de fazer a trilha aqui Rapaziada, agora eu quero fazer um testezão mais rápido com ele, rapaziada Então vocês vão ver como eu vou estar utilizando esse método, rapaziada Vou dar um corte aqui Já já vocês vão ver como eu vou fazer isso Bom, rapaziada Acabei de chegar aqui na entrada da trilha No começo, mano Olha a trilhazão aí, rapaziada É isso aqui, mano Vocês vão ver o que a gente vai fazer aí, né, mano Esse aqui é outro jogo, né Mas vamos estar fazendo o teste aqui do golfezão na trilha Vamos ver como é que ele vai se comportar, rapaziada Vambora, já entrei aqui, mano O golfezão vai estar tendo um pouco de dificuldade, mano Mas tá indo, rapaziada Ele tá dando conta aqui, mano E, mano, daqui pra frente, só pra trás, mano Vocês vão ver, vão piorar cabuloso, mano Uma lambinha aqui, ó Meu Deus do céu Já travou o golfezão, mano Vixe, mano O golfezão já não deu conta não, rapaziada Vamos estar dando aquela mãozinha, né, pra ele aqui Calma aí, ó Aí, mano, calma aí Aí, dá uma mãozinha aqui pro golfezão, rapaziada Mas eu, sinceramente, tô achando que esse golfezão Não vai dar conta de jeito nenhum de passar aqui, velho Quer ver? Já vai travar de novo Mano, o golfezão já travou, rapaziada A gente pegou aqui um golfezão normal, né, mano O golfezão é meio que rebaixado Só que aqui a gente já tem uma segunda opção, né, mano Caso isso aconteça, né Eu tenho aqui um golfezão que já é off-road, rapaziada O golfezão já patrilha Vamos mostrar pra vocês aqui, ó Olha só esse golfezão que eu vou pegar aqui, rapaziada Um golfezão que já patrilha ali, ó Ó o brabo aí, rapaziada Esse aqui eu acho que já vai dar conta do recado, hein, mano Esse golfezão aqui Eu acho que vai dar conta de passar aqui Tranquilão, mano Porque olha o tamanho dele, mano Olha o tamanho das rodas dele, velho Agora só falta ele ter tração, né, mano Eu tô achando que ele não vai ter tração não, rapaziada Olha isso aqui, ó Mas, filho Eu vou já pegar, vai ser até o embalo aqui, rapaziada Pra gente poder chegar lá com velocidade, filho Então vambora, ó Só foi, só foi, só foi, só foi Mano, vambora, vambora, rapaziada Vamos passar aqui, ó Nossa senhora, filho O golfezão Meu Deus do céu, mano O golfezão vai dar conta de passar, velho O golfezão deu conta de passar ali, rapaziada Você tá doido, filho Vambora, 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 filho Aí, mano Aquela laminha lá atrás, lá Quase deixou a gente, mano Quase a gente conseguiu passar, velho Mas vamos continuar aqui metendo macho aqui, ó Opa, opa, mano Acho que eu já passei um pouco do caminho, mano É bem ali que eu vou entrar, rapaziada Na subidinha, mano Então a subidinha lá Agora a parada vai ficar tensa, mano Vocês vão ver, mano O golfezão deu conta de passar ali, tá ligado É, o golfezão Rebaixadão deu conta, né Mas esse golfezão aqui já é mais estilo off-road Tá dando conta, velho Vamos subir aqui agora, aqui, ó Aqui pra cima aqui Deixa eu ver Se a gente vai dar pra subir aqui, mano Aí, mano Tá dando conta, tá dando conta, rapaziada A lama aqui é tensa, rapaziada Isso aqui Olha isso aqui, mano E, mano, é subida, rapaziada É subida, velho Fazer um zigue-zague aqui no pneu aqui, rapaziada Ficar virando pro lado pro outro, né Pra poder pegar a tração, ó Ele tá ali que... Ele vai que vai, mano O golfezão O golfezão, pega, filho Pega o golfezão Mano, o golfezão deu conta, filho Cê tá doido, filho, ó Meu Deus do céu Ó, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, filho, ó Bora, golfezão Mano, o golfezão tá dando conta Dá uma queimadinha aqui, ó Mano, eu acho que o golfezão ficou, hein, mano Acho que ele não passa mais não, velho Vamos dar uma resinha aqui mais aqui, rapaziada Dá uma resinha aqui, ó Acho que agora vai, agora vai Vamos vir com mais embalo aqui, ó Vou tentar cortar um pouco de caminho aqui, rapaziada Pega e passa pra um lugar que tá mais... De boa, sem lama, rapaziada Mano, eu acho que ficou, hein, rapaziada Acho que o golfezão daqui não sai mais não, ó Ou sai Mano, o golfezão vai sair daqui, rapaziada Não vai tirar ele daqui, velho Vai, 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 vem Mano, o golfezão tá literalmente passando mal pra subir isso aqui, rapaziada, ó Mano, mas ele vai que vai, rapaziada Tipo assim, ele tá passando meio mal pra subir Mas ele vai, mano O radiador, o radiador começou a esquentar, rapaziada Esse aqui, ó Aí eu começou a esquentar Meu Deus do céu, mano O golfezão, sabe o golfezão vai dar conta? Vai, 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 mano Ô, o golfezão tá... Mano, olha, olha Ele tá subindo, tá subindo, rapaziada O golfezão vai conseguir, mano Calma aí, deixa eu jogar um pouco mais pro lado aqui Vai poder pegar uma atração, né, rapaziada Mano, eu acho que... Calma aí, deixa eu jogar um pouco mais pro lado aqui, ó Mano, o golfezão aqui Mano, que sinistro isso aqui, rapaziada Ele não vai, mano, ó Ele parou, velho, parou Mano, vamos pegar um pouco de atração aqui, ó Vai, 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 vai Peguei um pouco de atração aqui, rapaziada Saí um pouco da lama, né Mano, tipo assim, subir ele vai, né Mas tipo assim, em dois dias ele sobe, né, velho Olha isso aqui Aê, mano, vai subir o trem, rapaziada Subiu isso aqui, mano Nossa senhora Mano, o golfezão foi um guerreiro agora Deu conta de subir essa lama toda, velho Achei que não dá conta Até fumaçou o carro ali, mano Mano, água esquentou Mas agora chegou a parte das pedras, rapaziada Vamos ter de pedra que tem aqui, ó Mano, eu vou dar, vou tá dando um restaurado nesse carro aqui, mano Vamos tá dando um restaurado nesse carro aqui Pra gente poder tá Pra poder arrumar ele aqui, né, mano Pra poder ele parar de esquentar ele, né, velho Pra ter uma visão melhor da pista, fi, ó Fechou, mano, vamos aí, ó Aê, mano, vambora, 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 fi, ó Vamos descer aqui, rapaz Vamos passar pelas pedras agora, mano Agora é pedra, fi, agora é só pedra Eita, pega, mano O parachogo já ficou aqui, velho Calma, 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 calma Vambora, vambora, vambora Mais lama aqui pra nós passar, velho Mas isso aqui acho que não vai dar conta de passar de boa, né, mano Deu ainda mais uma descida dessa Meu Deus do céu, mano O parachogo ficou embaixo do carro, rapaziada Mano, o Golfon tá literalmente aqui, mano A situação tá feia do Golfon, rapaziada O Golfon tá passando mal pra poder passar aqui Mano, mas tipo assim O Golfon não é um carro apropriado pra isso, né E até que ele tá andando bem, né, mano Por fato também ele ser um carro também Que tá preparado, né, pra poder Pra essa situação, né, mano Mas ele tá passando mal, velho, ó Mano, travou o Golfon, rapaziada Eu acho que ele travou, rapaziada Acho que a gente chegou ao fim do Golfon Aí, mano, ó Aí, conseguiu sair, mano Agora tem um pouco de água pra gente poder tá passando aqui, ó Vamos passar pela água, velho, ó Mano, o Golfon travou, rapaziada O Golfon daqui não sai mais Travou direito Ó, travou Não sai direito nenhum, rapaziada Mano, deu o perro aqui no Golfon O Golfon, infelizmente, não deu conta, tá ligado Da trilha Mas eu vou tentar finalizar esse vídeo por aqui, rapaziada Sai daqui, ele vai sair, mano Mas tipo assim, vai demorar pra caramba Então eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Olha onde nós chegamos com o Golfon, rapaziada Cê tá doido, mano Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa aquele likezão Se inscreva no canal Ative o sininho da noite Pra não poder perder o vídeo Tamo junto, valeu É nóis e foi Me dá, doutor Te love, te love, te love, te love, te love Tchau, 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 tchau